Mais uma vez aqui em São Domingos do Galerí, na sede da Câmara Municipal, no gabinete do presidente, vereador Ananias. Vereador que já conversava e falava sobre algumas ações da atual mesa diretora. Presidente, nós estamos vendo as instalações do prédio realmente estão em boas condições, mas existe algum planejamento no sentido de trazer mais melhorias ainda para casa, como aquisição de equipamentos, de utensílios, enfim, que forma você comenta a respeito desse planejamento? Bem, bom dia a todos. Primeiramente, sem dúvida que a gente tem procurado constantemente o cuidado com a casa. Eu sempre digo que é a casa do povo e eu procuro deixar o mais confortável possível, principalmente para o povo, para que ele possa nos acompanhar às nossas sessões e acompanhar o trabalho daquele vereador que foi eleito, que foi votado por ele e avaliar, inclusive, se esse voto valeu a pena e se merece novamente. É importante que tenha esse cuidado. Então, eu sempre tenho feito esse cuidado e, sem dúvida, apesar de momentaneamente eu estar terminando esse primeiro bienio, como presidente da casa, a gente está, sem dúvida, ainda trabalhando nesse sentido de deixar a casa com o melhor ambiente. Com certeza, com mais equipamentos para o trabalho diário da casa, como dos funcionários, deixando um ambiente bom para os vereadores, bom para os funcionários e, principalmente, para o povo, para que o povo se senta bem em sua casa. Muito bem, presidente. Já está definido que a eleição da próxima mesa será no próximo dia 1º de janeiro próximo. Portanto, não sei como é que reza, como é que consta no regimento interno da casa, mas caso o regimento permitir a reeleição, o atual presidente, o vereador Nanias, é candidato à reeleição? Esse é um assunto que a gente ainda, da situação em que temos a maioria, não foi discutido entre nós ainda. Sem dúvida, temos na situação cinco vereadores e são quadros qualificados, importantes, competentes, que com certeza estão disponíveis a exercer esse cargo e, com certeza, em um momento oportuno, acredito que agora no mês de dezembro, nós tentaremos, conversaremos e o escolhido, em consenso, será eleito e terá a ajuda, a cooperação dos outros quatro e acredito que também da oposição, mas dentro de nós cinco será eleito e será trabalhado. Estou sempre à disposição dos colegas, à disposição da população, para o trabalho que me for dado, a tarefa que me for dada, estarei, seja na presidência, na vice-presidência ou fora da mesa, mas dando minha contribuição com a casa e, sem dúvidas, principalmente com a cidade de São Domingos, que é o nosso bem maior. Muito bem, vereador. Como fiscal do povo, como legítimo representante do povo, qual a sua avaliação da atual administração? Eu vejo a administração com muito bons olhos. O prefeito Zé Ferreira, prova disso é que ele já está exercendo o quarto mandato do prefeito. Prova que a população também tem aprovado os seus mandatos, está no exercício do quarto, como já disse, e vem trabalhando muito bem, atendendo exatamente os anseios da população. Nós, como representantes, trazemos para ele, através de requerimentos ou de contatos pessoais, os anseios da população, as reivindicações da população, e ele tem sempre atendido, tem sido sensível e está aí o trabalho com obras várias em andamento. Hoje mesmo está iniciando a reforma do mercado municipal, mas tivemos aí muitas obras ao longo do ano e temos uma ótima avaliação do governo, do prefeito Zé Ferreira, que vem com um constante trabalho e no atendimento em todas as áreas. Eu acho que, se você tiver oportunidade, ou quem tiver oportunidade de visitar São Domingos, pode ir no hospital, que tem um corpo de funcionários completo, com médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeuta, os profissionais de todas as áreas. Na educação, um trabalho reconhecido, inclusive, embora não seja da responsabilidade do município, o ensino médio também, com grande qualidade, com ótimos professores, e alunos indo para as universidades. Essa é a mal-prova, que é a ascensão dos alunos ao passo seguinte, e a prefeitura está dando essa condição aos alunos, assim como na infraestrutura, na agricultura, enfim. O prefeito tem trabalhado em todas as áreas, trabalhando, sim, de acordo com as necessidades, as possibilidades, e o que a população quer, o dinheiro da prefeitura no Vidaque, também temos que saber que o tamanho de São Domingos, embora seja pequena e eu digo que ela é grande, a vontade da disposição de cada dia crescer mais, mas também tem as suas limitações legais, financeiras, mas dentro disso, dentro da organização, uma visão do futuro do prefeito tem trabalhado, e tem atendido, sim. E vamos continuando nesse trabalho, em conjunto com nós e a Câmara, que estamos sempre dando a contribuição possível, e que de nossa responsabilidade. Muito bem, vereador. Então, fica registrado esse comentário, esses avanços em todos os setores da administração pública, tanto em obras de infraestrutura, quanto em obras sociais. Vereador Ananias, sua mensagem em seu nome, em nome de todos, em nome dos demais vereadores, em nome dos seus pares, em nome da Câmara, para um futuro bem mais promissor, visando, claro, esse final de ano, e o início de um ano que está vindo hoje, o Natal, suas mensagens de final de ano, para esse povo maravilhoso. Agradecer a você essa oportunidade, é importantíssimo. Desejar que todos tenhamos um Natal como é para ser, ou seja, de amor, de fraternidade, de perdão, de ajuda mútua, e um desejo, efetivamente, eu tenho certeza que, em nome exatamente da casa, na função do presidente, em nome dos meus colegas, um ano de continuidade, desse trabalho que venhamos fazendo. Graças a Deus, temos o reconhecimento do povo, e que, em pouca consequência, na continuidade desse trabalho, tenhamos um ano novo para todos, de conquistas, de crescimento, de ir além. É o que eu sempre procuro trazer, procuro desejar, e trabalhar com o São Luís, para que possamos ir além, ir além na parte pessoal, de conquistas, mas também ir além da nossa cidade, na continuidade desse crescimento, de obras novas, de conquistas novas, em todas as áreas, enfim, é o meu desejo, que possamos ter, enfim, um Natal e um ano novo, de bênçãos e de conquistas.